Olá, eu sou a Priscila da Globaltech Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa linha completa de dispositivos para piscina de fibra, banheira de hidromassagem ou furô. Nós temos o dispositivo de retorno, como o nome diz, esse dispositivo faz o retorno da água para a piscina após a filtragem. Ele também pode ser utilizado como dispositivo de hidromassagem. Temos o dispositivo de sucção, conhecido também como dispositivo de nível ou ladrão. Especialmente para a piscina de fibra, ele é utilizado como dispositivo que vai fazer a sucção da água para a filtragem. De acordo com a norma da BNT, é indicado a utilização de dois dispositivos para motivo de segurança. Temos o dispositivo de hidromassagem e o dispositivo para aspiração da piscina, que é para fazer a limpeza da sua piscina ou da sua banheira com a mangueira. Cada dispositivo acompanha a cuba, um anel de vedação e a frente do dispositivo, que vai ficar fixado tanto na fibra quanto na banheira ou furô. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a instalação. Você deve passar silicone, colocar o anel de vedação na frente do dispositivo, onde vai ficar na parte interna da piscina ou banheira, hidromassagem. E essa parte maior, a cuba, deve ser instalada pela parte externa, tanto da piscina, da sua banheira ou do seu furô. Deve ser rosqueado, após você passar o silicone, com um grifo nessa parte de trás como mostra o desenho. Até dar o aperto, de acordo com a espessura da sua piscina, da sua banheira. Após isso, você vai instalar a frente de cada dispositivo, rosqueando também. Sua instalação está completa. Para banheira e o furô, apenas o silicone é o suficiente para vedar. Para a piscina, nós indicamos, para a piscina de fibra, você passar o silicone e também você fazer a laminação para que não aconteça nenhuma infiltração ou com o movimento da água e pressão da tubulação, de acordo com a sucção ou até mesmo com a hidromassagem, não ocorra nenhum dano e não solte nenhuma infiltração, por motivo de segurança. Pode também ser instalado na piscina, o dispositivo skimmer, que ele limpa a superfície da piscina. Porém, a sua instalação deve ser feita com flangeamento, parafuso, ele é parafusado, ele não é de rosca, como os outros, e deve ser laminado também. Acesse nosso site, inscreva-se no nosso canal, dá um like e o melhor da tecnologia de iluminação e dispositivos para piscina você encontra na Globaltech Brasil.